Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, o nosso desafio do limo e eu deixei eles terminarem de construir aqui o removedor de carbono, para descer esse carbono logo tudo para lá e a gente finalizar essa parte aqui de continuar descendo, o dióxido de carbono vai cada vez ser forçado mais para baixo. Eu tive que refazer aqui a parte da água aqui também, quando eu abri esse save as bombas estavam submersas também as células, ou seja, enfim, isso já foi explicado na outra série. E aí eu terminei aqui os dois filtros que eu tinha começado, construiu uma bomba aqui embaixo para puxar essa água poluída e ele já está convertendo aqui e produzindo terra poluída para a gente já aqui através dos filtros. Uma bomba dessa aqui consegue alimentar dois filtros desse aqui de forma incessante. Mandei trazer para cá a água aqui também, então está misturando tudo aqui, os dois filtros estão fazendo o serviço deles aqui, elas estão produzindo terra poluída sem parar e assim a gente consegue continuar nossas pesquisas agora. Então tem bastante água aqui poluída para converter, vai dar uma grande quantidade de terra poluída aí para a gente. Fora isso, o que a gente precisa fazer agora? Eu acho que eu estou pesquisando, eu preciso começar a pesquisar a parte do petróleo, né? Ela já está aqui. Quando terminar de quando pegar aqui o gerador de hidrogênio, eu acho que eu vou ir direto para a fabricação de plástico. Acho que eu vou ir direto para a fabricação de plástico, acho que eu não vou fazer condutores de baixa resistência não. O que está acontecendo aqui? Qual que é o problema de eu ter feito isso aqui dessa forma? Não é um problema, mas ao mesmo tempo é. O problema é que eu preciso da água poluída aqui, eu preciso da água poluída aqui para converter ela para terra poluída. Mas os peixes que estão nascendo aqui, os pacu das neves, eles convertem, né? Estão convertendo água aqui, então eles estão diminuindo o meu potencial de conseguir terra poluída. Não é de fato um problema, tá? Não é de fato um problemão, mas está tirando o meu potencial aí de terra poluída, né? Mas não vai ser um problemão não. Tá removendo aqui, eu vou colocar uma eu vou colocar uma automação nele. Ah, eu não tenho automação de pressão ainda. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma automaçãozinha nele aqui. E é isso? Ah, eu já tenho aço. Por que que eu tenho aço? Eu desconstruir alguma coisa feita de aço? Acho que sim, né? Deve ter desconstruído alguma estrutura feita de aço. Tá. E... O que mais? Vou colocar aqui uma automaçãozinha nele. Um temporizador pra ele não ficar funcionando aqui sem parar. Eita! Isso aqui deu certo, né? Olha lá, tá produzindo oxigênio aqui sem parar aqui. Isso aqui é limo. Ainda tem uma tonelada de alga, os peixes estão comendo alga de novo, a quantidade de peixe. O ideal, sabe o que seria? Eu continuar... Ah lá, eles voltaram a produzir terra poluída. É... Eu continuar produzindo... Deixa eu ver. Nem sei o que eu ia falar. Como é que tá a pesquisa? Ah, já tá em 20 já. Tá dependendo dessa pesquisa aí. Vamos ver se tem alguma coisa boa aqui pra nós. 6 de força, 4 de escavação, 4 de atlético... Não. Olha. Vamos continuar... Vou dar mais uma expandida aqui pra cima. Vou pegar mais material ali. Como eu não vou... Usar trajes, então eu vou expandindo, expandindo, expandindo... Não vou, não precisa isolar. Não precisa isolar. Eu vou expandindo e... E vamos ver o que vai dar. Essa parte aqui de baixo também. Vou tirar esse limo aqui. Eu poderia escavar até aqui, né? Então, pegando carne. Eu acho que eu tô produzindo bastante churrasco já, né? Porque eu já até tenho 8k de churrasco. Eles tão comendo churrasco. Liberar uma comida aí. Isso, tô comendo churrasco já. Eu já tô fazendo pimenta coquinho. Tá sobrando aqui água poluída dos banheiros. Ah, tá. Eu tô trazendo água poluída daqui também, né? Então não tá sobrando tanto assim, não. E essa área central aqui, provavelmente eu vou subir com ela dessa maneira até o espaço. Lá em cima a gente vê o que que encontra. Vou até só aqui por enquanto. Porque aí esse oxigênio poluído vai... Deixa eu colocar aqui um desodorizador. Quanto eu tenho de areia? 68 toneladas, beleza. 68 toneladas de areia vira 68 toneladas de... De terra poluída. E depois vira terra por consequência. Eu cometi nessa base aqui, o mesmo erro que eu cometi lá no desafio dos 10%. Exatamente o mesmo erro. O ideal é que você rushe direto pro filtro. Direto pro filtro de água. Rushando o filtro de água, você consegue... Se virar com essa parte da terra poluída, né? Apesar que lá, mesmo com os recursos reduzidos, né? A gente tem uma quantidade de 10% só do limo. Mas não é necessariamente obrigatório. A gente pode aproveitar a água poluída que o limo produz. É pouco, mas... Mas ajuda. Cada 6 quilos de limo produz 4 quilos de água poluída. É bastante coisa. Ou pelo menos até conseguir aquecer o limo, né? Aquecer o limo a 125 graus, ele vira terra. Também não é uma má ideia. Só que é meio difícil fazer isso aqui, porque eu não tenho traje. E pra pesquisar os trajes, precisa de bastante terra. Uma pesquisa que não é barata, os trajes. Vamos colocar aqui pra ele funcionar só durante 25% do dia. Pra ir acumulando o dióxido de carbono aqui. Ninguém vai pôr carvão aqui. Aqui não pode parar não. Se isso aqui parar de funcionar, meu banheiro para. Fazer um buffer aqui. Aí abastecer aqui com carvão. Eu preciso logo da pesquisa, porque aqui eu tô perdendo 2 duplicantes toda hora. Pra essa parte aqui, ó. Esse limo aqui, essa alga toda aqui também. Eu subi uma escada por aqui em linha reta. Posso pegar todo esse limo aqui no meio. Esse limo não, essa alga. Eu tô transformando a alga em terra poluída, né? Não é nem pra alimentar os pacus. É pela produção mesmo. Tem a poluída zerado. Aí voltou a fabricar. Ok. Pingou a água aqui. Eu já sequei e não lembro. Ou não tinha água aqui quando eles... Acho que não tinha mais água quando eles quebraram. Aí aqui vai cair na água. A alga eles já vão levando pra lá. Essa parte aqui eu já poderia tirar também faz tempo já, né? É, até aqui. Até aqui só. Como é que tá o Germs? Ótimo. Pra quantidade que tava no começo da base. Tá perfeito. Um desodorizador aqui também. Tá vendo, ó? Quando tem os biomas de... De alga, ó. Tá vendo, ó? Fica bem concentrada a alga, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar naquele esquema que eu falei que eu ia fazer. É assim, ó. Aqui a temperatura é boa. Os duplicantes não vão morrer. Então são um, dois, três. Eles conseguem escavar pra baixo. E eles conseguem escavar quatro pra cima. Então mais quatro, sete. Vou derreter esse bioma aqui de lima aqui. O que tu vai fazendo as pesquisas? Três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro de altura. E aqui eu posso ir com... Ah, dá mesmo. E agora tem serviço pra eles. Pegar alga, pegar limo. É que transformando o limo em alga, usando aqui o destilador de alga, né? A água poluída, ela vira terra, né? Ela vira terra e a alga vira terra também. Então tipo, o destilador de alga, ele é um produtor de terra em potencial também. Assim como o filtro de água é. Então acho que eu vou aproveitar esse sistema aqui. Eu tô com quantos watts aqui nesse sistema? 480, ainda cabe mais um destilador de alga, hein? Vai pra 600, cravado. Só um só. Isso aqui tá sendo toda a nossa área de produção de terra poluída. Eu poderia até passar pra cá as composteiras, né? Essa escada aqui já não faz mais sentido. Passar as composteiras pra cá. Já que a maior parte vem daqui. É melhor. O foco aqui é a produção da terra. Como é que tá a pesquisa? Oxe, já fez já. Tô vacilando. Agora vamos pra fabricação de plástico. Olha como tá subindo a quantidade de água. Só que tá invertendo a temperatura. Que tá pingando uma água mais quente aqui em cima. Mas enquanto os peixes estiverem comendo, tá ótimo. Eu acho que eu vou ir cavando aqui pros lados. E vou ir deixando o gelo. Deixa eu ver. Talvez um sistema... De automação. Mas tá muito longe, mano. Pra tirar essa terra poluída daqui de cima. E mandar direto pras composteiras. Tá muito longe. Assim por enquanto. Vocês vão operar as composteiras. Essas daqui de cima já pode tirar tudo. E essas daqui também. Desodorizador é bom deixar. Quantidade de peixe. Estão comendo só o... 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 O churrasco por enquanto. Toma em churrasco. Produção de pimenta coquinho. Tá de boa quanto eu tenho de ingrediente. 47 quilos já. Eu acho que é muito ainda. Um quarto. Vou deixar... 10% do... Do ciclo. Puxando. Porque ele puxa muito rápido. Ele elimina muito... Olha o oxigênio descendo. Tá vendo? A pressão. Tá fazendo oxigênio em descer. Aqui eu vou ir atrás de carvão. Porque eu já tô com 21 toneladas. Prioridade 9 nisso aqui. Agora vai. Eles vão detonar tudo isso aqui. Essa água poluída vai cair. E cair aqui. Ela pode arrastar pra cá. Não tem problema. Quanto mais água poluída pingar aqui é melhor pra mim. A produção de... A entrega do carvão aqui tá meio... Olha a merreca de carvão que ele entrega. Ô meu filho. Ajuda nós. Os dois geradores aqui da base tão de boa. Começar a pensar aqui já na parte da... Do petróleo, hein mano. Vou deixar acumular o gás natural aqui embaixo mesmo. Então eu tenho que fazer a minha área de... De mexer com o petróleo. Aqui já tem o oxigênio. Porque aí o gás natural vai descer. Ele é mais denso. Fazer na verdade logo aqui abaixo, né. E sai 75 graus o petróleo. Trabalhar aqui mais ou menos. Agora sim. Agora eu tô vendo ali produção ali de terra poluída acontecendo. Tô achando um pouco lenta a entrega do carvão. Deixa eu acelerar a mão um pouco isso aqui. Arefas. Ericsson Juan. Estranho. 7, 6. Ele tá tipo pulando a tarefa. Cuidado com meu oxigênio aqui. Ai que beleza. Quebrei o tubo junto com o cano. Ele não tá conseguindo vir entregar no... Carvão aqui. Eu vou abrir aqui, ó. Pra passar o dióxido de carbono que tá acumulando aqui. Tá abrigado. E aqui. Aí entregou o limo. Vou colocar um bloquinho permeável aqui. Permeável não. Bloco de malha. Pra não ficar acumulando... Até eles conseguirem abrir essa parte aqui. Aí ó. Minha produção de terra tá vindo toda daqui agora. Né? Dessa área aqui. Pacus. Mas composteira. Filtro. Destilador de alga. Tudo isso aqui são potencializadores de produção de terra. Oito toneladas de alga de novo. Caramba. Tá quase sem nada. Quase. Até agora. Beleza. Ó. Quase completando a plantação de pimenta coquinho. E... Eu ia... Eu tava pesquisando a parte do... Da medicina, né? Porque agora eu tenho pimenta coquinho sobrando. Então eu posso fazer os potencializadores de... É... Como é o nome? Imunidade. Potencializadores de imunidade. Oh, tá difícil hoje. Cancela esse caniço. Cancela isso aqui. Porque senão eles param pra... Pra colher. E é só... Escavar embaixo. Até mais rápido. Como é que estão as prioridades aqui? Vamos dar uma checada. Temos... Dois duplicantes em construir. Dois em armazenar. Com um pouco mais em armazenar. O Luiz Torres e o Remerson armazenar. O Remerson cozinhar primeiro. O que mais que eu tenho aqui? Eu não tenho ninguém com prioridade alta em suprir, né? Vamos entrar o próximo duplicante, gente. Deixa eu ver... Certo aqui. Agora eu preciso começar a pensar... Nessa parte aqui. Eu tô produzindo... É... Ouro. Sem parar. Mas eu acho que eu ainda não tenho... O... Ah, tenho. Já tenho. Vamos testar? Gasta 2k de... Colocar um pouco mais pra fora. 75 graus tá aqui, mano. É um perigo. É que eu tô abrindo aqui exatamente pra... Tentar diminuir essa temperatura... Com gelo. Vou ter que colocar essa bomba mais ou menos aqui, ó. Vou colocar ela muito embaixo e o duplicante vai se queimar. Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Como é que tá a potência desse fio aqui? Já tem oxigênio aqui já? Não, ainda não. Olha lá, pegou. Queimadura. Embaçado, mano. Embaçado. Tá muito quente. Liga aqui. Não tem o aço, né? Não tem o aço, né? Seria interessante fazer um... Ó, como aqui já tem um... Desodorizador. Vamos manter ele aqui. Só colocar um alicerce nele. Seria interessante colocar alguns desodorizadores no caminho, né? Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Fazer esse chão. Aí. Por enquanto, uma plantinha só tá dando conta aqui de... Tá segurando o reggae aqui, uma planta só. Esse aqui vai encher tudo de limo. A ideia seria abrir logo essa parte aqui. Na verdade, eu vou pôr prioridade 10. Porque é pra parar de acumular o dióxido de carbono aqui na parte dos peixes. Ainda que eu tenho dois duplicantes que podem... Três, né? Quatro duplicantes que podem escavar a psalita. Vou colocar mais um bloquinho de malha embaixo do gerador. Aí deu certinho, ó. Aí ficou bem no meio o desodorizador. Eu preciso ligar a minha outra bomba aqui, né? Tô enrolando aqui. Esqueci que eu tinha feito um negócio pra pôr o gerador aqui. Liga esse tubo aqui. Faz essa automação aqui. E liga... Aqui, aqui. E desliga esse. E desliga esses dois também. Não, peraí. Ainda não. Esses dois não, porque eu preciso de energia pra... Agora aqui. Aqui. Puxou o hidrogênio. Perfeito. É... Preciso de mais um gerador aqui, na verdade, né? Mas aí vai gerar 1.600. Eu tenho uma carga aqui de 1.200. Mas acho que nunca vai... Chegar a quebrar o fio aqui, não. Mas eu preciso de mais um gerador, eu acho. Liga 8 quilos já aqui. Ou talvez eu use esse outro gerador. Pra fazer a refinaria de metais. E aí eu posso, de fato, fazer bastante ouro. Mas ainda não tenho ela, né? Preciso pesquisar. Todas as composteiras estão sendo usadas. Olha, deu uma juntadinha aqui de... O óxido sendo poluído, né? Esse gás carbônico aqui vai tudo pra cá. Esse dióxido de carbono vai vir tudo pra cá. Isso aqui daqui, mano. Tá vendo errado. E é só continuar abrindo. Vamos ver a parte do petróleo lá. Já tá feito. Ah, né? Não fizeram o fio ali. O que tá acontecendo aqui, mano? Tá de boa. Vamos fazer aqui o... O requester. Como é que tá a pesquisa? Ok. Vou escolher um modelo. 3 ovos de topeira. Com certeza. Como é que tá a pesquisa? Falta 14 pontos. Mano, tá bom. Agora... Vou começar a diminuir a temperatura dessa encrenca aqui. Vou fazer aqui um... Pior que eu nem sei se vai valer a pena isso aqui, mano. Mas eu preciso diminuir a temperatura aqui. Não tem jeito. Eu ainda não tenho... O... Eita, já tá em 19. Ainda não tem o negócio lá de soltar... Os itens, né? O armazenador automático lá. Esqueci o nome. Vamos colocar um normal aqui por enquanto. Só pra... Ir largando a temperatura aqui. Eu tenho a placa de condução térmica. Mas ela demora muito pra construir. E aqui eu não tenho esse oxigênio pra descer aqui. O oxigênio tá descendo ainda, tá vendo? E tá compactando aqui. Perfeito, é isso. Por enquanto tá de bom tamanho. Aqui os desodorizadores vão fazer o trampo deles. Tudo certinho. Vou colocar só um bloquinho... Malha aqui embaixo. E outro aqui. Pra gente finalizar o episódio aí. Ótimo. Ih, caramba, a água subiu demais. Droga. Descer aqui e fazer um... Dá uma descida nessa água aqui. Ô, meu filho! Ô, meu filho! Porra! Foi reclama, né? Beleza, então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma